O que eu usei na minha pele? 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 O que eu use 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 na minha pele? Essa daqui que ela é assim, ó Ela não vem com essa válvula Essa válvula você compra separado E eu usei ela bastante, ó Tá por aqui já Ela tem um cheirinho super delicioso Muito fresco E eu tô adorando No rosto No rosto eu usei muito a combinação de dois produtos Que é o meu BB Cream Da Skin Food E a minha base Match Master da MAC Essa base aqui é a Match Master 2.0 Ela ficou um pouco escura pra minha pele Eu pensei em desapegar e tal Mas aí um dia eu tive a ideia de misturar Porque esse produto aqui Ele fica um pouco rosado no meu rosto E aí eu decidi misturar com a minha base Ficou tipo perfeito Eu adorei a combinação E eu amei Então eu não vou desapegar dela Eu vou continuar usando ela Junto com esse no dia a dia, sabe? É uma coisa que eu uso todo dia Sempre que eu queria uma pele mais natural Uma pele não muito carregada Eu usava essa combinação desses dois produtos Outra coisa que eu usei muito Foi a minha NYX Stay Matte But Not Flat NYX Stay Matte But Not Flat Powder Foundation Eu acho que é assim que fala E ela tá super usadinha Ela tá com um buraco aqui Eu não usei ela todos os dias Mas quando eu queria uma cobertura melhor Eu usava ela por cima daquela combinação E os dias que eu não queria uma cobertura tão grande Eu usava esse pozinho translúcido Que é esse daqui da Calvin Klein E eu usava esse Ah, a cor desse pó da NYX é a 02 É o nude, tá? Os produtos da NYX vocês encontram Pra vender lá na lojinha do blog O BB Cream da Skin Food Esse daqui Se eu não me engano Eu acho que é 38 reais Então ele tá bem mais barato do que em outros lugares Que eu vi por aí Que eu achei até 55 59 reais 45 reais Então lá no blog tá 38 reais Esse daqui Igual esse Mas tem os outros também A gente só não vai ter ele a pronta entrega Porque... O nosso pedido atrasou Mas tá chegando, né? É... Agora eu vou falar... Ah, outra coisa que eu usei muito Foi esse pó translúcido da Milani Pra... Porque assim... No calor É... É... Eu tenho que lavar meu cabelo todos os dias Todos os dias eu tenho que lavar meu cabelo Porque meu cabelo é super oleoso E assim... Às vezes no decorrer do dia A franja começa a ficar meio oleosa Ela... Fica meio esquisitinha Sabe? Então... Eu tô usando esse pózinho translúcido da Milani Pra tirar a oleosidade do cabelo E ele segura super a oleosidade do cabelo Você não tem noção Assim... Sabe? Eu tô adorando Eu ouvi a Camila Coelho falar Que ela usa tal, que tal Mas... Eu fiz o teste assim Eu cato, passo ele aqui, né? E eu uso um pincel É lógico que eu não vou usar esse pincel pra passar no rosto Mas eu uso um pincel de pó E eu venho só passando assim Aqui na... Na... Na minha... Como eu ia falar? Na minha franja E ele tira oleosidade Porque ele é um pó translúcido, né? Então ele suga a oleosidade do cabelo E não aparece Então eu acho que fica super legal De blush Eu tô usando muito o Plumfoolery Da MAC Eu amo esse blush Ele... Ele é meio assim, sabe? Ó, essa cor aqui Mas ele não fica Então ele fica bem natural É lógico que você tem que saber passar Porque, ó, ele concentrado Dá pra você usar ele até de sombra Tipo... Muito Mas você espalha assim, ó Ele fica um rosinha Iluminado Muito lindo Ó, tipo... Aqui é que tá bem concentrado Mas eu passo bem pouquinho com o pincel E ele fica super legal Uns pincéis que eu estou adorando Que eu até vou fazer o vídeo de comprinhas Que eu fiz uma comprinha Na Sigma E os meus pincéis favoritos Dos que eu comprei Estão sendo esse daqui Que é o F80 da Sigma Ele é perfeito Eu tô amando Eu não consigo mais passar base Com meus outros pincéis de base Eu amo esse pincel Amo muito, muito, muito Porque o acabamento dele é perfeito, sabe? Eu nem vou me estender muito Porque um monte de meninas Já fez resenha sobre esse pincel Então... Nem tem muito o que falar pra vocês Outro que eu tô adorando É esse daqui Que é o F84 Esse daqui Que ele é um kabuki E ele é chanfrado assim E eu tô adorando ele Sabe pra quê? Pra passar o meu iluminador aqui Aquele iluminador do Boticário Porque ele esfarela muito E com esse pincel aqui Ele dá uma pigmentação linda E ele fica assim, sabe? Eu tô amando E eu também tô gostando dele Bastante pra passar produto em creme Blush em creme Blush... Blush líquido Essas coisas Pra espalhar ele é muito bom Mas... Eu fico um pouco dividida entre ele E o duo fiber Pra passar o blush em creme Então eu tô usando ele muito Pra passar o iluminador Esse daqui É o... Eu ainda não decorei o número deles Esse daqui Que é o P82 Da Sigma Ó, ele é assim E eu tô adorando ele Pra passar o corretivo aqui Porque ele espalha bem Ele pega no cantinho Ele é excelente Ah, eu esqueci de falar De um produtinho Que eu tava usando muito Porque apareceram umas espinhas Em mim É... Nossa... Horrorosas E eu usei esse gel secativo Da Clean Clear Não é o melhor do mundo Mas é o que eu tinha Não é o melhor do mundo Mas é o que eu tinha aqui E... Até que ele quebrou um galho bom Eu gostei bastante dele Como vocês podem ver Olha onde ele tá Mas é que eu tenho ele já faz um tempo Ele tem um tantinho assim, ó É que até descemos Ele tá por aqui E... Eu uso ele bastante, assim É um dos meus preferidos Na boca Eu variei basicamente 4 batons Um é esse aqui que eu tô usando Que foi o que eu mais usei Tipo, eu acho que... Sim, sei lá 70% das vezes que eu saí Eu passei esse batom Eu amo esse batom Ele é o Shocking Pink Da NYX Só pra vocês terem uma noção Olha o tamanho dele Eu não sei se vocês lembram Quando eu mostrei ele aqui Ele tava inteirinho Mas tipo, olha o tamanzinho dele Eu tô usando ele muito, assim É um dos batons que eu estou mais usando Eu amo ele Ah, ele é perfeito E aí eu variei ele, né Com outros 3 Que foram... O... Coral 2 Da... Natura Una Que é esse daqui, ó Ele ainda só pra vocês terem noção Eu usei ele, mas ele, ó Tá inteiro Ele já é antiguinho Eu tenho ele faz um tempinho Mas eu não usava Tanto Mas... Olha a cor dele é linda É um tom de boca Meio coral, assim Bem legal O outro que eu usei bastante Foi o Peach Bellini Esse daqui já é um coral mais aberto Mais rosado Ele é lindo Esse aqui é o da NYX, né Outro que eu usei bastante Que é esse daqui Da... Maybelline Ele é 803 Eu não sei falar o nome dele Eu vou deixar o nome dele escrito aqui embaixo E ele é outro pink, ó Ele é assim Eu adorei ele E ele é mate, tá, gente Ele é daquela linha de acabamento mate Ó, como ele é bem bonito Não sei se tá dando pra ver Mas ele é lindo E esses foram basicamente os batons que eu mais usei No olho Com certeza Eu usei muito O meu Pente Pot Da MAC Que é o Bar Study E ele é perfeito Ele... Ele é um douradinho assim, ó Ele é lindo Deixa eu ver se tem um lugar aqui Ó Vem aqui Ele é lindo Estou amando ele de paixão E, gente Isso aqui tem pente pot pra vida inteira Vem muito produtos Vocês não fazem ideia Agora pros olhos Eu usei muito Essa máscara aqui Da Maybelline Que é a Define Eyelash Como eu disse Ela tá no grito Eu acho que ela vence agora Acho que é esse mês Que é o último mês dela Ela tá pra vencer E eu tô usando ela pra acabar com ela Ela já tá no grito Eu nem sei se ela vai durar mais umas duas semanas Mas... Essa daqui Que é a Define Eyelash É a minha máscara preferida Da Maybelline E eu amo ela Muito Com certeza Eu vou comprar outra Apesar de eu estar querendo parar de comprar produtos da Maybelline Mas depois que eu vi umas coisas Eu falei assim Eu vou ter que parar de comprar tudo Então... Já quero É... Uma coisa também que eu comprei Esse mês E que eu tô usando Foi essa sombrinha aqui Da Tracta Que é a Vert Eu comprei ela No começo do mês Eu acho Que eu fui lá na perfumaria Na cidade vizinha da minha Que aqui não vende Tracta E eu tô amando Ela é uma sombra verde Linda Eu vou fazer resenha dela Lá no blog E aí eu falo pra vocês Tipo... Ela transferiu tanto Tudo isso aqui E olha aqui No meu dedo ainda tem Gente, a pigmentação dessa sombra É excelente Ó... Aqui acabei de passar Bom... De sombra eu andei usando Muito, muito, muito As minhas sombras da Mary Kay Que ignorem essa parte de baixo Mas são essas aqui Tipo assim... Eu usei todas Eu usei muito, muito mesmo Sabe? Principalmente as mais básicas Que é essa daqui de iluminar Que é a Sweet Cream Ela é um creminho assim Fosco Que é essa daqui A Sweet Plum Que é esse roxo Ó... Ela é linda Aí meu dedo tá sujo A Expresso Que é um marrom Ó... Bem fechado A Cinnabar, né Óbvio Que é um marrom jamais Assim Essa daqui A Amber Blaze Ah... Enfim A Granite Também usei bastante Que essa daqui É uma corzinha assim Um taupe Muito lindo Taupe não Taupe Um... Taupezinho Taupe Sei lá como é que fala isso, gente Então... Eu amei muito Acho que daqui A única que eu não usei Foi a azul Que é a Navy Blue Que é essa daqui Que eu ainda não usei Eu acho que é a única, ó Mas... Eu tô querendo fazer uma make com ela Que... Eu achei a cor dela linda É um azul opaco Lindo, lindo, lindo Então... São essas sombras aqui No geral eu usei basicamente Esse estojo Todas as vezes que eu fui maquiar E... Essa sombrinha aqui Bom, meninas É isso aí Esses foram os meus favoritos De... Março Eu não coloquei roupa É... Não coloquei sapato Porque... Até eu fiz o vídeo Dos meus sapatos favoritos Então os sapatos que eu estou mais usando agora No verão Vocês podem... Ver o vídeo Eu vou deixar o vídeo linkado aqui E... Esses são os sapatos que eu estou usando mais E... Sei lá E é isso aí, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Cliquem em gostei Pra ajudar na divulgação do vídeo Se você não é inscrita Aqui no nosso canal Inscreva-se aqui em cima E eu gostaria de agradecer Muito pras meninas Que se inscreveram agora No nosso canal Gente, eu fiquei tão feliz Porque eu não esperava Que tanta gente fosse adicionar Tipo, o canal tá crescendo muito Eu tô muito feliz Então, muito obrigada Todas vocês E é isso aí Um grande beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau